Olá, seja bem-vindo a STP TV. Muitas vezes é olhando para o passado que se consegue inovar no futuro. O meu convidado de hoje já desempenhou vários cargos importantes no âmbito dos direitos humanos. Mais recentemente foi Ministro do Interior da Guiné-Bissau. As suas memórias são certamente muito ricas e podem agora ser lidas num livro que acaba de lançar. Hoje recebo o Fernando Gomes. Antes de iniciarmos a nossa conversa, fica uma breve reportagem. Hoje na STP TV recebemos um escritor que nos traz um livro que nos mostra um país onde a esperança viva par do sofrimento, onde a tortura não verba aos torturados, onde a esperança comanda a vida. Este livro refere também toda a ação da Liga no âmbito internacional e o êxito das suas intervenções. Após um breve enquadramento geopolítico, social e histórico dos direitos humanos, o autor dedica-se a contar-nos a história, as intervenções e o sucesso da Liga. Como ergueu, as vertentes cobriu a preocupação especial com as mulheres e as crianças. Refere também o grande sucesso de ter contribuído ativamente para o fim da pena de morte na Guiné-Bissau. Quer saber mais? Então não perca a conversa com o nosso convidado de hoje. Olá, seja muito bem-vindo à STP TV. É um prazer muito grande receber aqui o Dr. Fernando Gomes para conversarmos um pouco sobre todo o seu percurso. Como disse há pouco, foi ministro do interior, portanto, na Guiné-Bissau, entre outros e tantos outros cargos que desempenhou. No entanto, hoje recebemos-lo aqui não como político, mas como o homem, como escritor. E é nesse sentido que queremos conhecê-lo um pouco mais, conhecer quem é Fernando Gomes e de onde veio. Muito obrigado. Gostaria, antes de mais, agradecer essa oportunidade de poder participar nesse programa. Não me considero como um escritor. É verdade que eu acabei de lançar uma obra que não passa de memórias, memórias de um percurso que eu fiz enquanto ativista e dirigente de mobilização dos direitos humanos. Não só no meu país, que é a Guiné-Bissau, mas também a nível do continente e, por que não, a nível mundial. Porque exerci funções dos três níveis que eu acabei de mencionar. Portanto, essa obra não passa de memórias de um registro do que foi o meu percurso nessas andanças. E vamos começar então com o seu percurso, precisamente, desde os seus tempos de estudante. Quando saiu para estudar, que ideias tinha, que sonhos tinha e por que formar-se na área de direito? É interessante essa questão. É interessante na medida em que, depois da independência nacional da Guiné-Bissau, eu tinha uma ideia muito vaga, digamos, do socialismo. Era o tempo do marxismo, do realismo, etc. O meu sonho era, de fato, conhecer um país socialista. Eu utilizava um dia conhecer a ex-União Soviética. E não foi por acaso que eu fui contemplada com uma bolsa de estudos para aquele país soviético. De fato, lá tanto cheguei... Nos primeiros tempos foram difíceis. Diga-se de passagem, foram muito difíceis. Porque uma coisa é o que eu lia dos livros, ouvia dizer, outra coisa é a própria realidade. Mas com o passar do tempo consegui adaptar-me e, de fato, estudei naquele país durante nove anos. O primeiro ano foi de aprendizagem da língua, que era uma língua estranha para nós. Mas lá consegui adaptar-me, como tantos outros. E depois fiz mais de cinco anos de formação, tanto na Faculdade de Direito, da Universidade Estatal de Leningrado, hoje em São Petersburgo. E depois disso fiz o meu doutoramento, também nessa mesma faculdade. Doutoramento subordinado ao tema Direitos Humanos em África. E durante esse tempo, digamos, de trabalho, de pesquisa, comecei a sentir uma certa paixão pela problemática dos direitos humanos. Por diversas razões. Primeiro, tem a ver com o que se passava no meu país. Depois da independência assistimos momentos muito difíceis. Muito difíceis. Tanto assassinatos... Tanto com a guerra colonial, exatamente. Não, a guerra colonial e mesmo depois da independência. Exato, exato. Com todas as atrocidades do regime colonial, sobretudo da PIDE, DGS, Polícia Política Portuguesa, na altura e mesmo depois da independência. Também devemos dizer a verdade é que não houve uma grande mudança, mesmo depois da independência, em termos do respeito pela dignidade da pessoa humana. Porque também assistiu-se momentos de fuzilamento, execução extrajudiciais, assassinatos por razões políticas, etc. Portanto, não obstante a proclamação, ou melhor, a consagração constitucional dos direitos e liberdades fundamentais do cidadão, esses mesmos direitos eram violados constantemente. Ou seja, o que se passava na Guiné-Bissau era o que acontecia um pouco por toda a África, na altura, sobretudo por a maioria dos países africanos, não é a falta de consagração constitucional dos direitos liberdades fundamentais, ou, no nosso prazo, dos direitos humanos. Não, havia, quase todos os países africanos consagravam de uma maneira a Europa. A lei existia, o que não havia era o cumprimento dessa mesma lei. Eu diria mesmo, os direitos humanos eram abundantemente proclamados na constituição dos países africanos. Mas, em contrapartida, eram insuficientemente protegidos, porque não se criam mecanismos para a proteção desses mesmos direitos consagrados ou proclamados, o resultado era a violação constante dos mesmos direitos. Foi o que aconteceu na Guiné-Bissau. Essa é uma das razões fundamentais que me levou a escolher tanto esse tema como o tema da minha dissertação para o doutoramento. E depois, durante esse período de tempo, comecei a pensar no meu país, comecei a pensar por que não criar uma organização de promoção dos direitos humanos logo que eu regresse ao meu país. Foi isso, seja o que eu partilhei com alguns amigos meus, na altura, nos tempos dos estudos, e, assim que eu voltei, uma das primeiras coisas que eu fiz foi contratar amigos, colegas, com vista à criação dessa organização, porque fazia-se falta, quer dizer, não existia nada, nada no concreto. Aliás, direitos humanos é um tabu para muitos. Exatamente, não se falava. Não se falava, ninguém gostava de falar dos direitos humanos. Quando regressou à Guiné-Bissau, fez disso a sua luta. É sempre isso. A questão dos direitos humanos. Portanto, fundou a Liga dos Direitos Humanos e, a partir daí, nunca mais parou de trabalhar nessa área. Ah, sim. Eu trabalhei nesse trabalho com muita paixão, dediquei-me totalmente, entreguei-me. E também tive a sorte de encontrar colegas, não é? Formamos uma equipa, uma equipa mesmo coesa, dedicada a esse trabalho. E conseguimos, num tempo recorde, fazer com que os direitos humanos passassem a ser um assunto, não é? Que é falado por toda a parte da sociedade igreja. E como é que se quebram esses tabus existentes numa sociedade? Não foi fácil. Para ser honesto, não foi fácil. Porque eu lembro-me que, nos primeiros tempos, as pessoas viam-nos com uma certa desconfiança. O poder político, na altura, receoso da nossa atuação, desencadeou uma vasta campanha de desinformação, de calúnia, contra a nossa jovem organização, apelidando-nos de organização dos bandidos, dos marginais. Alguns diziam mesmo que nós somos um partido político de índole, marginal. Enfim, todas as etiquetas das piores que existiam foram apelidadas. E não foi fácil convencer a população de que, de fato, isso não passa de mentira, não passa de calúnia. Mas, graças a Deus, com a determinação, a dedicação ao trabalho, conseguimos, num espaço muito curto de tempo, inverter a situação. Para já, a título de exemplo, logo no início, a Liga proposta como a sua tarefa inicial, lutar pela abolição da pena de morte da Liga da Missão. Portanto, a ideia, portanto, surgiu. Eu, portanto, levei essa questão, fui promotor da ideia, não é? Levei essa questão à aderação da Liga, discutimos. Então, começamos um trabalho de, portanto, sensibilização da população, e, sobretudo, da classe política, dos dirigentes, do Partido e do Estado, na altura, porque é um partido único, Partido e do Estado. E, depois de um ano e meio de trabalho árduo, conseguimos, finalmente, com que a pena de morte fosse abolida. No entanto, na Guiné-Bissão, é um país multicultural, é um país que é dividido por várias etnias, e cada uma delas tem a sua própria cultura, as suas próprias leis até. Nesse caso, há questões de direitos humanos que estão bastante enraizadas nas suas culturas, e muitas delas, muitas dessas da cultura das várias etnias, contrariam um pouco os direitos humanos. Falo da questão da mutilação genital feminina. Como é que se dá a volta a estas questões, tendo em conta que são questões tão profundas, tão enraizadas na mente das pessoas, como é que se consegue fazer esta distinção entre o que é direitos humanos e entre o que é a cultura de um povo? Não é fácil. Não é fácil, mas a Liga fez um trabalho digno de menção, digamos, nesse aspecto. Como disse bem, Guiné-Bissau é um país com um mosaico étnico muito rico, diversificados, mas também com algumas tradições culturais que, do ponto de vista dos direitos humanos, é condenável. Exato. Portanto, a Liga sempre tentou, no meio do possível, respeitar a tradição, a cultura de cada etnia, do povo guinense no geral, mas sempre denunciou atos que contrariaram e contrariavam tanto os direitos humanos. porque não se pode aceitar que é a cultura de um povo, de uma tribo, quer dizer, aceitar que a gente, a mutilação, digamos, genital, assim como, que é uma cultura. Não, hoje isso é inadmissível. Mas é verdade, nós temos tribos na Guiné-Bissau que continuam a praticá-la. a Liga sempre oposto a isso. Mas com o trabalho pedagógico, não é? No início, graças a Deus, hoje já tem uma lei. Mas foi trabalho de longos anos. não se podia por métodos meramente administrativos acabar com isso. Não, tinha-se que fazer um trabalho pedagógico acompanhado, claro, com medidas administrativas e legais. Hoje já existe uma lei, o Parlamento do Bruninho se aprovou, uma lei que proíbe tanta mutilação genital. Quem pratica esses atos está cometendo um crime punido previsto e punível na nossa lei. Portanto, essa pessoa é passível num processo crime. Mas isso levou tempo. A Liga foi criada desde 1991 e foram precisos quase 20 anos para que de facto o Parlamento, a consciência digamos dessa sociedade guineense levasse a tal nível para compreender que de facto não se pode continuar com o falso argumento de que é a cultura de um povo ou a cultura de uma... Neste caso, a própria cultura é um crime. É um crime nesse caso. Portanto, há pouco e pouco está-se a abandonar aspectos negativos que constituem tanto a cultura de uma determinada tribo ou etnia. Estamos a caminhar afinal para um mundo melhor, um mundo em que se respeite em cima de tudo a dignidade da pessoa humana. Isso é um bem inviolável, deve ser inviolável. as culturas têm que se adaptar, têm que se adaptar. E qual é o trabalho que é feito no terreno, propriamente dito, pela Liga? Hoje, não só a Liga, mas temos outras organizações da sociedade civil que também trabalham nessa área e estão a fazer um trabalho meritório, um trabalho de educação cívica, de sensibilização, porque tem que se fazer esse trabalho. Não basta só dizer que isso é mau, não basta só aprovar leis, sim, isso é necessário, mas o importante é trabalhar a consciência das pessoas, fazer um trabalho de educação cívica, de sensibilização, na certeza de que quanto mais os guineenses, os cidadãos guineenses, se apropriarem desses direitos, desses conhecimentos e os praticarem no seu dia a dia, mais será possível tornar irreversível esse processo em março, na Guiné-Bissau. Portanto, e creio que, tanto hoje, essa situação é bem diferente dos anos atrás, 10, 15 anos atrás. Hoje, até essas pessoas, essas mulheres grandes que praticavam isso, muitos já abandonaram, muitos abandonaram, e são elas as vezes que vão mesmo dar palestras, conferências, seminários, para dizer às pessoas que de facto isso é uma tradição que deve ser abandonada. Exato, e é um grande trabalho que a Liga faz, no entanto, temos outras questões, nomeadamente a questão do género, a desigualdade entre o homem e a mulher, também trabalham nesse sentido na Liga e não só na sociedade em geral, já se aperceberam do problema ou dessa questão e já estão a trabalhar nesse sentido da paridade entre a mulher e o homem? É verdade, o incrível é que essa questão sempre constituiu desde os primeiros momentos da criação da Liga uma preocupação para a Liga e não é por acaso que logo a Liga foi criada em 91 e logo já em 93 a Liga criou um gabinete de assistência jurídica à mãe e à criança. Por quê? Precisamente pensando nos aspectos porque são camadas mais vulneráveis. Tanto a violência doméstica e outros tipos de maus tratos que é praticado contra as mulheres e também contra as crianças. Essa desigualdade que acabou de referir a Liga sempre compreendendo a sociedade em que tanto estava inserida preocupou-se em dar um tratamento especial, uma atenção especial à problemática da mulher e da criança. E sempre tivemos esse gabinete que trabalhou estreito qualquer mulher, qualquer criança que estivesse ameaçado, se os direitos estivessem ameaçados podiam dirigir essa Liga e qualquer indivíduo podia denunciar casos de violência doméstica ou qualquer ato digamos que é praticado contra uma criança ou contra uma mulher a Liga atuava. Portanto, em defesa da mulher ou da criança nesse caso não só nos tribunais mas também mesmo um aspecto social. Portanto, foi sempre essa a preocupação da Liga. Hoje, felizmente, também já existem muitas ONGs que trabalham no domínio da criança, no domínio dos direitos da mulher. Portanto, e todas essas organizações constrerem uma sinergia com vista a tentar melhorar o status da mulher na nossa sociedade. E é necessário que se perceba que não é um trabalho que se faça de um dia para o outro mas que leva longos anos como se tem vida constatar e que tem resultados, tem tido resultados. E já voltamos à nossa conversa. Não saia daí, após a reportagem regressamos à nossa conversa. hoje visitamos o distrito de Lubata. O distrito de Lubata encontra-se situado à nordeste de São Paulo. tem uma área total de 105 quilômetros quadrados e uma população de 20.007 habitantes de acordo com o último dado do licenciamento da população. Fonseca Lidou estava a ter uma guarda com o caminho a sangue e a bala. Com o libo a sanzala vai afrogar como o ala Guadalivo. Este ligado episódio aconteceu aqui na roça Agostinho Neto ex-Rio do Ouro, a maior propriedade agrícola do distrito de Lubata. As infraestruturas turísticas existentes nas ex-rossas constituem também uma mais-valia para o turismo rural e de habitação. aqui é o Jardim Botânico da Roça Agostinho Neto ex-Rio do Ouro no distrito de Lubata. Dista da capital de São Tomense cerca de 12 km. Neste jardim podemos ver cerca de 30 espécies de plantas das quais muitas delas são endémicas. santo meio-príncipe tera lida como tu não há lugar tua beleza singular quando te vejo na televisão até parece os diamantes no meio do mar Nós normalmente somos visitados pelos turistas tanto nacionais como estrangeiros Este espaço é um espaço singular no país por essa mesma razão nós estamos aqui sediados por razões de conservação daquilo que nós achamos ser algo de valor incontestável São Tomé e Príncipe não se pode queixar da Mãe Natureza uma cascata por descobrir aqui na Roça Agostinho Neto no distrito de Lobata Olhem para aquele azul incomparável é a Lagoa Azul fica a poucos quilómetros da cidade de Guadalupe ponto de paragem obrigatória para quem visite o distrito de Lobata As condições naturais que nós dispomos constituem uma mais-valia e que pode atração para que muita gente hoje tenha uma certa cobiça para o chique provar o chique Paralelo da agricultura, a pesca constitui também uma das potencialidades do distrito. Esses pescadores, independentemente de se dedicarem à pesca, eles estão com uma tarefa que é alimentar a população. Sontomé, 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 Sontomé. Lubata é conhecido como o distrito de lindas praias. Esta onde estamos foi muito frequentada pelo governador Carlos de Sousa Gorgulho. Por isso, foi batizada como a Praia do Governador. É um distrito com potencialidades para o turismo. Disponizamos uma das melhores praias do país. De areia dourada e mar azul. Com condições para o turismo balneário. Dê meus cumprimentos ao Papa, mãe, é. Daí a pouco vou terminar minha facul. Logo, logo estarei lá, mamã. Já ouvi dizer que a exploração vai acabar, é. O que estão a ver é o néctar dos deuses. O nosso vinho da palma. Acabadinho de ser extraído desta palmeira em Fernão de Meiras. Como acabaram de ver, o distrito de Lubata apresenta muitos locais de interesse turístico. Neste distrito, pode desfrutar das belíssimas praias de areia branca e dourada, bem como visitar muitas das antigas roças coloniais. Voltamos à conversa com o nosso convidado. Estamos a falar, de facto, estamos a conhecer um pouco o doutor Fernando Gomes, conhecer um pouco o seu percurso e, principalmente, esta questão dos direitos humanos que está associada ao seu percurso de vida. Lançou um livro, no passado dia 11 de julho, na UCLA, aqui em Lisboa. Um livro com o título Direitos Humanos, eu conto como foi Memórias de um Percurso. O que é que se pode esperar deste livro? Como eu disse, este livro não passa de memórias. É um registro que eu deixei escrito, respondendo, ao final, ao repto que já há muito tempo me vinha sendo lançado por amigos, por colegas, tanto guinenses assim como estrangeiros, sobretudo por jovens, no sentido de deixar registrado alguma coisa nesse sentido. Mas, pronto, naquela vida de Bissau, nunca tive tempo. E, aproveitando esse meu tempo de exílio forçado aqui neste país, tentei dar sentido a esses dois anos de exílio, um pouco mais, pus-me a trabalhar. Por que não tentar deixar alguma coisa para o escrito? E, há um ano e meio, estive, de facto, a fazer esse trabalho, com muita dificuldade, dizer-se passagem, porque longe da minha pátria, longe dos meus arquivos, não foi possível, não foi possível. Portanto, estes dois anos, os seus próprios direitos humanos foram violados, não é? Sem dúvida. Encontrou-se nessa posição. Nessa posição, é isso mesmo, é isso mesmo. E estive a trabalhar o sabor da memória, não é? Como vinha. Tentei fazer esse trabalho, deixando-me registrado para a geração futura, não é? Porque a grande maioria do público não sabe, não conhece o trabalho que foi feito na Guiné-Bissau pela Liga dos Direitos Humanos. E eu quis deixar isso registrado, para que o público pudesse me ser melhor. Mas eu sei que não é um trabalho acabado, porque, pronto, como eu disse, fora, longe dos meus arquivos, não pude lembrar-me de tudo, de tudo. Ainda, a título de exemplo, há dias telefonou-me um colega que me disse assim, olha, Fernando, gostei do teu trabalho, mas eu acho que esqueceste alguns factos, alguns episódios que podiam muito mais enriquecer esse trabalho. Eu disse, sim, eu tenho consciência que alguma coisa pode me escapar, alguns nomes. Disse, não, não, não. Olha, há um caso em que tu, nós, a pessoa, estava do lado contrário, não é? Nós fomos, tivemos um mandato de captura, fomos para prender-te a tua casa. Lembras-te que foste arrolado num processo, digamos, tentativa de golpe de Estado, é uma fabricação do poder na altura, conhecido pelo caso Rambo, ou o caso Bibis, na Guiné-Bissau. De fato, não relatei a esse caso do livro, mas, de fato, porque, no momento em que eu não me passou pela cabeça. Portanto, eu tenho consciência que haverá alguns aspectos que não foram abordados aqui. Mas, seja como vou, também é um desafio para os meus colegas da Liga que cada um também faça um trabalho. Cada um faça. Se três, quatro, cinco colegas escreveram uma obra, como é, memórias, certamente que podemos, nessas três, quatro obras, poderíamos abarcar todos os episódios. Cada um tem as suas próprias memórias. Memórias, por tanto. Seus próprios casos para contar. Por isso mesmo, não passa, de fato, das minhas memórias. Claro que a Liga ocupa o lugar central em toda essa obra, mas não passam das minhas memórias, enquanto ativista, enquanto responsável dos direitos humanos, na Guiné-Bissau. E, porque não, é no continente africano. E sendo a Guiné, ou tendo sido até agora um país difícil, que tem sofrido golpes constantes, em que a parte política tem sofrido grandes convulsões, em que o próprio Fernando tem passado por algumas agruras, algumas acusações, até neste momento estando exilado, o que é que o leva a não desistir? Eu penso que vale a pena. Vale a pena persistir, porque o conselho que eu dou aos mais jovens é que nunca devem desistir. Nunca devem desistir dos seus homens. E este trabalho, embora árduo, que é o trabalho de promoção e defesa dos direitos humanos em África, particularmente na Guiné-Bissau, mas é um trabalho nobre. Nobre. De fato, é um trabalho muito espioso. Tive momentos difíceis. Sofri tanto torturas. Fui preso muitas vezes. Os meus filhos viram-me, portanto, a ser torturado em casa, na presença de toda a minha família, arrastado para a prisão. Para a prisão. Enfim, passei momentos muito difíceis. mas eu não me sinto arrependido disso. Acho que o valor valeu a pena. Se me perguntarem hoje, eu acho que valeu a pena todo esse sacrifício. Mas graças a Deus estou de vida. Porque, de fato, houve momentos muito difíceis. Eu lembro-me em uma das minhas prisões foi em 2000, se eu morro não me falo, sim, 2000, em que fui torturado, preso, depois disso, depois da minha libertação, os médicos aconselharam que eu devia ser evacuado para o exterior, para tratamentos médicos no exterior. O poder político integritou a minha saída e foi preciso que as organizações internacionais que trabalham no meio dos direitos humanos se mobilizassem. Em particular, a Anistia Internacional desenvolveu uma campanha mundial a meu favor para que eu pudesse sair do país para vir para Portugal para tratamento médico. Tive solidariedade de muitas pessoas, muitas pessoas, sobretudo da família Soares, do presidente Tomás Soares, que me deram todo o apoio, assistência médica e medicamentosa, portanto, gratuita, no hospital da Corte de Romélia, também a Anistia Internacional, empenhou-se muito e depois do meu regresso, não desisti, continuei a luta, acho que valeu a pena. Hoje... Não é uma luta em glória? Não é em glória, não, não é em glória. Tem tido resultados, tem resultados. Hoje passei estafetas aos meus colegas, os mais jovens, que também estão a fazer um trabalho migratorio. Por exemplo, o doutor Luís Vaz Martins, que é o atual presidente da Liga, que é um jovem que eu conheci em finais de 92, 93, numa das regiões da Guiné-Bissau, concretamente na região de Guiné-Bissau. Hoje está com uma equipa, estão a fazer um trabalho migratorio, sobretudo, mas nesses últimos dois anos de turbulência, após o golpe de Estado de 12 de abril. Portanto, eu penso que vale a pena lutar pela promoção e defesa dos direitos humanos, lutar, dar voz àqueles que não têm voz. Eu penso que é um trabalho gratificante. E o que é que ainda falta fazer nessa área? Já está tudo feito? Não. longe, mas mesmo longe disso. Na Guiné-Bissau nós temos muito, mas muito ainda que fazer. E quem sabe, ainda, vamos ter que procurar mais anos, talvez décadas, para que, de facto, possamos atingir, digamos, o nosso objetivo. Há muito que fazer. Em que áreas mais específicas é que ainda há mais trabalho a ser feito? Desde logo, digamos, o trabalho da educação cívica. Eu penso que também deve-se dar uma atenção particular ao trabalho da educação cívica. É a minha convicção, por isso, repito, que quanto mais os guineenses conhecerem os seus direitos, quanto mais os guineenses se apropriarem desses direitos, mais poderão, de facto, exercê-los, praticá-los no seu dia-a-dia e mais poderão contribuir para tornar o processo democrático um processo irreversível no nosso país. Porque a ignorância dos direitos humanos, a ignorância por parte do Estado dos seus direitos leva com que o poder, nesse caso, o Estado, viole de forma sistemática os direitos humanos. Mas os cidadãos devem começar a exercer tanto a cidadania. Isso é importantíssimo. Isso falta muito na Guiné-Bissau. A sociedade civil tem que fazer ainda. Já se fez um bom trabalho, um trabalho digno de menção, nesse sentido, mas ainda falta muito. Estão aparecendo, surgindo mais organizações, mais organizações em diversos... Sim, senhor, ainda bem, mas oxalá que surjam mais organizações, mas com um trabalho concreto no terreno. no terreno, porque ainda temos muito por fazer na Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau é um dos países, bom, não digo que mais viola os direitos humanos, mas é um país que não tem não tem de ter uma boa reputação nesse domínio, não é? Porque é um país em que os direitos humanos são sistematicamente violados. Diz precisamente numa das partes do seu livro que vivemos no mundo dos direitos, mas também na sua denegação, sendo que na Guiné-Bissau de facto ainda estão a viver os momentos da negação dos direitos. Da negação desses direitos, sem dúvida, sem dúvida. A Guiné-Bissau é um país modelo nesse aspecto, claro, no sentido negativo. E temos de trabalhar no sentido de inverter essa situação e eu creio, acredito que é possível, acredito que isso é possível. E será a médio prazo ou ainda a longo prazo? Não se vislumbra... É difícil dizer se é a médio ou se é a longo prazo, mas eu acredito que é possível inverter a situação. Aliás, temos mesmo que inverter essa situação na Guiné-Bissau. Devemos, já não é possível continuar a viver num mundo moderno em que estamos e a continuar a ver constantes violações dos direitos humanos. Não, não é possível. É verdade que os direitos humanos são violados em todos os países, em toda parte do mundo. não tenhamos dúvidas, não tenhamos ilusões. Não há o país ideal, um país ideal nesse planeta Terra no que toca a problemática das direitos humanos. Mas há casos gritantes, há casos mais flagrantes. Infelizmente, a Guiné-Bissau faz parte desses casos e é possível injutar a situação. E creio que o trabalho que está sendo feito pela Liga e não só para outras organizações também que trabalham nesse domínio havermos chegado a isso. Exato. Cabral, senhor, com uma Guiné-Bissau onde não faltasse pão, escolas, hospitais e em que todos vivessem com dignidade. Está muito longe de ser alcançado este objetivo na Guiné-Bissau? Infelizmente, sim. Infelizmente, esse sonho de Cabral ainda não foi possível ser uma relativa na Guiné-Bissau. Porque, infelizmente, ainda falta pão. Ainda faltam boas escolas. Ainda faltam boas escolas. Ainda faltam bons hospitais para não dizer que aqueles que existem existem numa situação mesmo lastimável. Mas eu acredito. Eu acredito no povo guineense, nos cidadãos guineenses. eu acredito que vamos inverter essa situação. Porque é a minha convicção que a Guiné-Bissau sendo um país pequeno, pobre, no sentido lá todo o tempo termo, e sem nenhum potencial. Economico ou militar, sem nenhum poder militar. Porque, hoje, infelizmente, vivemos num mundo em que impera a força. A força impera. Ou força económica ou força militar. Ou poder militar. Mas a Guiné-Bissau não tem nenhuma nem outra. Nenhuma nem outra. A única forma de fazer ouvir a sua voz no plano internacional, de ser respeitado, de ganhar uma certa credibilidade, é ser capaz de pregar uma boa doutrina. Que, em termos internacionais, significa promover o respeito pelos direitos humanos. Eu penso que isso está ao nosso alcance. Se não é possível ter um grande exército, não sei o que mais, fazer de Guiné-Bissau uma grande potência militar ou econômica, isso é muito mais difícil. Eu não acredito nisso. Mas eu acredito que a Guiné-Bissau querendo podermos fazer deste país pequeno um país credível, um país respeitável no mundo. Um país em que a nossa voz pode ser sentida. Se formos capazes de pregar uma boa doutrina, que eu disse que, em termos internacionais, para mim, significa ser um país respeitador dos direitos humanos. E sente que estamos num momento da viragem? É. e acredito que sim. Este é o momento da viragem. Acredito que estamos num momento da viragem. Vai ser difícil, vai ser um trabalho árduo, plenoso, sim, mas penso que sim. Estamos a caminhar. Estamos a chegar à fase final também no nosso programa e penso então que deixe uma mensagem a quem está lá em casa, a quem nos está a ver, que deixe uma mensagem, talvez uma mensagem de esperança ainda aos guineenses. Obrigado, pessoal, por ter que dar, sim, a minha mensagem é simples aos meus conterrâneos guineenses para dizer que devemos continuar a ter fé e esperança. O nosso país vai mudar. Mas para isso, para que isso aconteça, devemos todos, cada um, dar a nossa contribuição. Não podemos dizer que não. Eles que devem trabalhar, o governo, os responsáveis, os políticos, não. Cada cidadão nacional, cada cidadão guineense deve estar na altura de engajar-se e dar o seu conteúdo para o avanço da Guiné-Bissau. este país, o nosso, a nossa querida Guiné-Bissau, vai mudar. Eu acredito. É uma convicção. Eu quero repelar os meus contratos, os meus compatriotas, para que unamos, juntos, para podermos transformar este país. Para que o sonho daqueles que lutaram para a independência da Guiné-Bissau, e, sobretudo, o sonho de você montar líder, a Mica Caval, possa ser uma realidade. Isso só é possível se cada cidadão, cada guineense, tomar consciência de que o país é nosso e que nós devemos dar tudo, dar o nosso melhor para o avanço daquele país. A Guiné-Bissau será um país póspero. Eu acredito no amanhã da Guiné-Bissau. Com certeza. Muito obrigada por estas palavras finais. Muito obrigada por toda a conversa. Muito obrigada por nos ter trazido um pouco da história dos direitos humanos na Guiné-Bissau. Muito obrigada, acima de tudo, pelo trabalho que faz pela Guiné-Bissau, pelos guineenses, pelos africanos no geral, pela sociedade, pela humanidade no geral. Até uma próxima oportunidade e que continuo a trabalhar em prol de África e da humanidade. Muito obrigada. Antes de terminar-me, sugiro alguns eventos. Tome nota. Mais uma noite, mais ritmos nesta discoteca icónica. A não perder. Esta exposição retrata uma África diferente. Descubra-a já. Nada como um workshop de Kizomba para se preparar para o verão. Inscreva-se. Estamos mesmo a chegar ao fim. Obrigada por estar sempre presente. A STP TV está de portas abertas para si. tanto no nosso canal como no nosso Facebook. Deixe-nos os seus comentários e sugestões. Queremos ouvi-lo. O meu nome é Abigail Tini Cosme e esta é a STP TV a sua nova televisão. e a sua nova televisão. E a sua nova televisão. Jilombinha, Jilombinha, você acha quem é? Eu estou para a palavra para ir para o mercado. Você disse que estás a preparar? É. Hoje eu levantei um bocadinho tarde. Não? Eu estou despachada do preparo. O mercado não está para trabalho hoje? É. Esse dinheiro você deixou lá em cima da mesinha para levar tudo para o mercado? Sim, é 500 conto? É, 500 conto. Sim, sim. Pode levar tudo para... Faz compra. Sem problema, ouviste? Não é para deixar a metade em casa para amanhã? Não, xe. Todos os dias eu... Saber o dinheiro que dou você diariamente. Que antes conto é para fazer compra à vontade. É, está bem. Quando eu saio, eu vou levar a chave. Você vai até a porta, viu? Sim, você vai até a porta. Olha, eu não vou aparecer hoje para o almoço porque tem todo o piquete hoje. Está bem. Está bem. Está bem. Está bem. Não, xe. Oi Pepe, estás aonde? Estou aqui à tua espera, dá para você dar um salto de vida comigo? Não demoras, está bem? Estou com um bocadinho depressa. Até já, beijo. Não, Pepe. Não, Pepe, você está pegando assim, meu mestre, você não sabe que pode estar aqui a ver? Pega-se como? Nosso relacionamento oficial. É mesmo assim, sabe que tem homem? Nós nem tem homem. Ah, eu sei que tem homem. Você sabe? Eu sei que tem homem, eu sei que tem homem, mas eu também estou com você, também é o nosso relacionamento oficial, quem sabe? Só disse, meu mestre, você não sabe? Nós temos uma relação. Mas também é preciso abrir assim também. É, pronto, vamos deixar desse coisa. Como? O que é que se passa? Estou vindo aqui para poder falar com você, você está deixando assim, cadendo de fernas? Já não sei como eu falo você essa coisa agora. Estou, sabe, homem, saí essa maia de casa para o trabalho, não deixou nada de dinheiro para mim. Você tem 300 mil dólares aqui para você arranjar-me. 300 quantos? É. O que dá você 350? 300 mil dólares. Não preciso conferir, é 300 mil dólares. E saldo, hoje não põe saldo? Você pega saldo mais saldo. Eu também não vou parar mais não. Estou com um carinho depressa. Você não dá-me nenhum abraço, nenhum beijinho. Pequeno, você também. Mais tarde. Pequeno, não falou-me nada, foi embora dela. Ah, também não preciso falar nada porque eu tenho ódio em casa quase muito bem também. Hoje eu meto o biquete e tenho dor de estar em casa. Tchau. 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 O fogo aqui faz calor, pá. Muito calor. Não há energia? Não, não há energia. Não há energia. Um momento eu tô... Pegar fogão. Ah, tá. Colocar água e água. Não dá problema. Não dá problema. Eu não vou ficar aqui mesmo sem problema. Eu comecei com café na Dominique. Eu comecei com café na Dominique. Minha. Mas que a minha? Desculpem! Alva a porta! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Rápido! Desculpem! Che, que homem? É! Não tem homem pequeno! Desculpem! 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 Agora o que eu vou fazer? Vem, vem! Baixa cama não! Baixa cama não! Como você vai fazer? Não! Vamos, rápido, rápido! Desculpem! Desculpem! Entra! Não, é só que eu não pôr ele! Por que você falou que não tinha marido? Calma, rapaz! Entra! 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 Calma! Lá para fundo! Lá para fundo! Lá para fundo! Lá para fundo! Vem, vem, acabou! Arrum a porta! Olha a porta! Joga a meia! Che! Che! Você não está batendo, batendo, batendo a porta! Você não está nem morando a porta assim! Che! Calma! Eu estava fazendo um caçado de banho, tomar banho! Como é fácil? Che! Hoje o justamente é muito coisa! Che! Che! Só porque eu não falei, você comendo, eu mandei para pequeno, você viu? Che! 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 Tá com a mão de Folha assim? Digumi, ó. Vamos fazer um jogo. Vamos lá, vamos lá. Põe no chão, põe no chão, põe no chão, põe no chão, põe no chão! Põe no chão, põe no chão Pepininho, calma não, Pepininho! Calma não, Pepininho, calma eu sei o que chamar aí é! Ai Pepininho. rapaz o amor diga 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 caca o que é isso? o que é 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 é de Santa Janela Não, não! Espera! Não, não! Chacame! Ei, ei, ei! Ei, ei! Calma, calma! Concentra-te, não se deve ficar descontrolada por aqui! Calma! Est-ce que tu tem que irá? Vício! Ele disse que você não viu hoje! Não! Você não vai ver! Chacame! É que não vai esperar, espera! Vou te dizer. Ou.. Não jura essa tinta, sei que vai. Peço! Não tem o time de ir, ah! Não! O devor! Não! Aleluia! Élitha! Bem, como eu não sei? Não sabe aquele mesmo! Bebe! Bai principle! Espera, espera! Bá terceiro carinho! liberta! Assegura na máquina! O que é que? Quando o homem entrar, você mantém com o machinho e diz, hoje eu mato esse homem. Hoje eu mato esse homem? Mas vai para rápido. Fica dizendo só, mas eu mato esse homem. Você estava lá sozinha? Hoje eu mato esse homem. Outra parte, deixa comigo. Mas acho que tem que fazer, senão segura a razão. É, então abre a porta. Cacau... Xicumbinha! 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 O que é que quer dizer?! A pequena é essa aqui? Calma, não posso ficar. Calma! Você vai saber o que? Espera! Espera! Xicumbinha! Vê como eu tô morrendo de sangue frio, é! Rapaz, rapaz, vem, vem, vem! Vai ter essa coisa de quem ir? Rápido, cala a boca! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Sai para a rua! Sai para a rua, cedo! Rapaz... Esse rapaz aqui... Esse homem queria... Matar ele... Matar ele... Não sei se ele é meu primo... O homem é que eu queria entrar... Ele veio esconder ele embaixo do carro! Verdade! É! Vai, 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 vai! Pode ser que você? Vem, vem! Não, não, não! Não vai de estrada não! Ele grota, grota! Tá, viu? Vai, rápido! Deixa para a cabeça, rapaz! Rapaz morreu... Eu não matava o rapaz aqui na minha casa... O que eu ia fazer? Epá, você é corajosa! Que rapaz? Boa minha mulher que estou com ele, epá! Eu achei que estou aqui com um problema... Você será meu? Você fez uma boa ação! Você está na cozinha? Eu estou com o banheiro lá com fogão... Fogo... Fogo aceso nele! Fogo livre! Vambora, meu amor! Ei! Eu estou cansado! A cabeça está doendo! Eu vou nos despedirar, eu vou! Eu vou nos despedirar. Eu vou te esperar!